Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Boa noite, né? Hoje é um dia muito especial pra mim, porque meu pai tá aqui, gente. Meu pai veio de Birigui e vem aqui, vem, bonitinho. Ele até levantou, tá vendo? Oh, bonitinho. Obrigada, viu, pai? Ele nunca assistiu uma palestra minha, vamos ver se ele vai ter orgulho ou não. Mas eu vou fazer meu pitch, tá? Pai, fala que gostou, tá bom? Eu vou fazer meu pitch de 30 minutos, né, Fernanda? 30 segundos, não, mas a palestra minha é 30 minutos que eu vou ter, né? Vou falar bem rapidinho, então, pra vocês. Dessa data, quem aqui já se preparou pro Black Friday? Uma pessoa, duas, mais ou menos, tá? Black Friday é uma super data aí pra vocês aproveitarem e a gente vai falar um pouquinho de como fazer e as oportunidades que tem. Vamos lá. O que o Sebrae pode fazer pelo seu negócio? Gente, isso aqui vocês já sabem de cabo a rabo, né? Procurem o Sebrae, vocês já contribuem pros nossos produtos e serviços, né? Então, a gente tem na consultoria, os cursos palestras pra vocês e o pessoal também que tá nos assistindo, né? Eu vi lá o vídeo, eu já recebi e-mail já dos clientes que assistiram a última palestra pela TV Cresce. E o pessoal já me mandou lá algumas perguntas, achei super legal. Então, contem conosco aí pra apoiar o seu negócio. Nesse site aqui, Sebrae SP, tem vários cursos, mais de 40 cursos online pra vocês fazerem também gratuitos, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa data do Black Friday. Será que a minha empresa, mesmo sendo produto ou serviço, pode aproveitar essa data? Então, a gente vai ver. Como é também, como, por que criar uma data, aproveitar as datas comemorativas, fazer um calendário, né? Do ano todo, as promoções. Então, a gente vai ver bem rapidinho o que é. Vamos entender como é que é? O que é Black Friday? Como é que ela surgiu? É uma data nova, não tinha ouvido falar disso, então eu ouvi na televisão, né? Casas Bahia fazendo promoção de Black Friday em março, gente. Que coisa é essa? Vamos ver? Pra isso, eu vou passar um videozinho. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vamos ver. Todo ano, na sexta-feira, após o Dia de Ação de Graças, acontece nos Estados Unidos a Black Friday. É o dia com o maior movimento no comércio em todo ano, devido às compras de Natal, onde as lojas vendem tudo com ótimos preços. A prática começou a ser usada no Brasil em 2010 e vem crescendo a cada ano. Em 2011, as vendas durante a data aumentaram em 88% em relação ao ano anterior, chegando a 100 milhões de reais em vendas. A expectativa para 2012 era de 135 milhões, mas todos foram surpreendidos com mais de 217 milhões de reais em vendas, um crescimento de 117% em relação ao ano anterior. Dentre os produtos em oferta, os mais procurados foram artigos de informática, eletrônicos, eletrodomésticos, artigos de moda e beleza, entre outros. Ninguém esperava tantos acessos e boa parte dos servidores brasileiros não suportaram o tráfico de compradores. O resultado foram diversos problemas que geraram a insatisfação de alguns clientes que registraram suas devidas reclamações. Nos dias 23 e 24 de novembro, foram registradas 8 mil queixas no site Reclame Aqui. O consumidor do mercado digital é antenado, exigente e gosta de ser bem atendido. É preciso estar preparado para atender essa nova classe de consumidores, que cresce cada vez mais. Investir em bons servidores, consultoria, em novas soluções para e-commerce e em atendimento de qualidade. E só assim poderemos ter garantia de boas vendas nas próximas Black Fridays que estão por vir. Até a próxima e desejamos a todos bons negócios! Então, pessoal, só para vocês entenderem de onde surgiu essa data comemorativa, porque todo mundo fala, né, a gente está acostumado, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, mas agora Black Friday, então veio dos Estados Unidos, começou na década de 60, como vocês viram aí no vídeo, e é uma data tradicional lá, porque é uma data de muitos descontos. Ela acontece, ela vem depois do Dia de Ação de Graças. E lá são descontos, pessoal, de verdade. São aquela época do ano em que você espera realmente o ano todo para comprar aquele produto que você deseja muito. Dá para baixar um pouquinho o microfone? Que você espera demais. Então, ele acontece e sempre a data do Black Friday vai ser a última sexta-feira de novembro. No Brasil, essa data eles trouxeram, né, foi adaptada, começou em 2010. Então, esse vai ser a quinta edição do Black Friday aqui. E quando que vai ser essa data? 27 de novembro, tá? Então, já se preparem, por quê? Cada ano que passa, o consumidor, ele fica mais esperando, né? Cada vez mais novos consumidores esperam essa data. Então, começou tímido e agora vocês viram um crescimento. Eu vou mostrar para vocês a evolução já que teve no Brasil. Na última Black Friday, o ano passado, foi, ó, o Brasil faturou 1,6 bilhões já. E isso não é só para quem tem loja virtual, não. Quem tem loja virtual aqui? Tem alguém que tem loja virtual? Não? A maioria é loja física? Muito bem. Então, as duas, tanto loja virtual quanto loja física, podem participar. No começo da Black Friday, em 2010, a grande maioria eram lojas virtuais. Mas agora, tanto faz. Você mesmo que tem a loja física, pode e deve. Aliás, achei o máximo, porque eu vim trazer meu pai, veio de Biriguim, chegou hoje. Eu falei, vou lá dar palestra na associação, vamos comer um pastel lá na sua pastelaria, porque ele foi lá, adorou. Parabéns, seu pastel é top. Quem não comeu, tem que comer, porque é muito bom. E na frente da loja dele, quase em frente, já tem um comércio que está com adesivo lá do Black Friday. Achei demais. A pessoa já está antenada com isso. Então, no Brasil, sempre é a última sexta-feira de novembro, 24 horas de vendas, gente. Então, o pessoal fica preparado. Ah, mas eu tenho comércio, eu preciso ficar 24 horas aberto? Não sei, depende. Você vai analisar a tua necessidade, o que o teu público quer. Mas você vai ver aí, de repente, estender um pouquinho do horário, talvez seja importante. Começou só com lojas virtuais, mas depois foi crescendo. Olha, em 2014, que foi o ano passado, 51% de crescimento com relação a 2013. E cada ano que passa, aumenta mais. Gente, eu não sei se vocês estão acompanhando TV, jornais, sobre a expectativa de vendas para o Natal. Como é que está para o comércio e a expectativa de vendas? Para o Natal. Oi? Está ruim, né? Natal não tem. Eu ouvi falar na TV que vai ser o Natal da lembrancinha. Vocês ouviram isso? Não é? Para não passar em branco, eu vou comprar uma coisinha pequena. Agora, quando que o povo, para comprar, que nem eu, estou querendo comprar a minha máquina de lavar, certo? Que a minha quebrou. E aí, eu só estou que mando arrumar, mando arrumar. E eu falei assim, preciso agora comprar o raio da máquina. Mas a máquina que eu quero é cara. Vou comprar ela já? Vou comprar quando? Black Friday. Então, os produtos que eu quero comprar, que teoricamente são mais caros, as pessoas estão esperando para comprar no Black Friday. Então, pode ser uma dica aí. E nos Estados Unidos, gente, é aquela fila. Vocês já viram na TV? Fila que o pessoal dorme, abre a loja de madrugada. Isso é Black Friday lá. Eles esperam o ano todo. Então, é muito comentado. Quais são as categorias mais vendidas, geralmente? O que vocês viram no vídeo. Então, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, e roupas e acessórios. Cada vez mais. Vocês viram que agora, a categoria mais vendida no e-commerce, quem tem loja virtual, são roupas e acessórios. Então, as pessoas estão comprando para caramba. Agora, Ariadne, eu não vendo nada disso. Então, eu não devo entrar no Black Friday. Muito pelo contrário. Faça sim. Porque provavelmente o teu consumidor vai estar esperando alguma coisa. Eu já tenho aquelas coisas que eu quero comprar e eu estou com a minha listinha ali. Porque com certeza, no dia 27 de novembro, eu vou entrar no site dessas empresas ou eu vou procurar saber. Olha, você vai ter alguma promoção do Black Friday? E vou comprar. Já que no Natal, vou deixar a lembrancinha. Você, comerciante, você, empresário, antecipe, se prepara. Vai ser uma data que o consumidor vai procurar você espontaneamente. Você vai perder? Vai estar fora? Vai deixar o concorrente fazer? Eu tenho uma cliente lá no Sebrae que ela tem uma indústria de dermocosméticos. Ela vende para esteticista, ela nem vende para o cliente final. Ela foi assistir a palestra do Black Friday em 2013, lá no Sebrae. E resolveu fazer uma ação de Black Friday. Falou assim, ah, não sei se é muito o meu público, mas vou fazer. Criou lá, separou os produtos que ela queria. Você não precisa dar desconto em todos. Ela separou aqueles produtos que ela poderia dar desconto. Fez e-mail marketing, fez a campanha dela de divulgação para os próprios clientes. Ela voltou lá depois no Sebrae e falou assim, olha, eu estou impressionada. Quase que eu não dei conta de entregar. Tamanha demanda. Meus funcionários fizeram hora extra. Eu imaginava até que eu ia ter uma demanda maior, mas eu não imaginava o quanto. Isso em 2013. Uma empresa de dermocosméticos. Então, todas as empresas, nem está ali na categoria, mas foi sim procurada pelo cliente. Então, pode ser. Como é que acontece? Quem trouxe a Black Friday para o Brasil? Foi uma empresa chamada Busca Descontos. Quem quiser depois entrar no site é uma curiosidade. Os lojistas maiores, aqueles que a gente sempre vê na TV, o que eles fazem? Eles se cadastram no site do Busca Descontos. Esse site, ele organiza essas ofertas. Os clientes, que nem eu, estão querendo comprar minha máquina. O que eu faço? Eu entro lá no site do Busca Descontos e cadastro o meu e-mail. E aí eu vou receber e-mails com as ofertas de todas as empresas que estão cadastradas lá. Isso é uma opção para quem é maior. E aí você pode oferecer, você vai ver quais produtos que você vai dar o desconto e vai colocar. Então, isso é uma opção para quem é maior e quer se cadastrar lá no Busca Descontos. Que ele mesmo já manda o e-mail. Uma pergunta. A empresa quer cadastrar no Busca Descontos? No Busca Descontos, sim. Você pode pagar. Agora você vai falar assim, olha, mas eu, Ariadne, a minha loja, não quero, não vou querer cadastrar lá porque sou uma empresa menor. Tudo bem. Você pode fazer a tua ação de Black Friday sem o Busca Descontos. O que o Busca Descontos facilita? Porque ele é um site que tem muitos acessos e ele tem uma base de e-mails gigante. Gigante. Aonde ele mesmo vai disparar as ofertas. Mas se a tua loja que é aqui quer fazer a ação de Black Friday, vai fazer. Só que você vai usar a tua própria base de clientes. E muito bem colocado pelo Fernando aqui no começo, você pode usar os parceiros. Se você conhecer aqui, por exemplo, no nosso network, alguma empresa que tem um tipo de cliente parecido com um cliente que também compra o teu produto, o que você faz? Ele dispara para a base de e-mail deles e eu também disparo as ofertas. Então, parceria é muito legal. E para quem é o cliente, vocês que estão querendo comprar, porque vocês também são clientes, cadastrem na seu e-mail no Busca Descontos que eles vão mandar as ofertas. Agora, o que a gente tem que evitar? Vocês ouviram já falar disso? Ih, Black Friday no Brasil, ó, o povo só engana a gente, não é? Não é isso que vocês escutam? Ah, Black Fraude ficou marcado. Gente, isso começou logo que a data chegou em 2010, isso realmente aconteceu. Quer dizer que não acontece? Não. Continua acontecendo, porém, em menor número. Por quê? Porque existem agora entidades que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, que elas já estão de olho nesse tipo de coisa. A empresa que fizer a ação de enganar a pessoa vai ser punida. Como assim? O consumidor está cada vez mais informado. A gente falou isso na última palestra. Então, eu, Ariadne, que estou querendo comprar minha máquina, eu já sei quanto que ela custa, porque eu já estou pesquisando, certo? Quando vocês querem comprar alguma coisa, vocês não entram na internet para ver o preço, comparar, ver tudo? O cliente já sabe quanto custa. Então, não adianta você falar que a TV, ó, na quinta era R$ 1.500 e depois na sexta era R$ 2.300 e foi para R$ 1.500. Não, o consumidor já sabe que ela já era R$ 1.500. Então, se isso acontecer, você vai ser denunciado, eles vão colocar lá no reclame aqui e a empresa que for pega, existem entidades que vão acabar depois, não deixando você participar no próximo ano. Então, cuidado. E mais do que punição, né, gente, é a tua marca que vai para o buraco. Porque os clientes vão para as redes sociais falar mal da tua empresa, eles vão no reclame aqui, eles vão em todos os canais possíveis. E aí, tua marca fica prejudicada. Então, isso tá, acontece, porém, cada ano, menos. Quais são as ações que eles estão fazendo para bloquear isso? Né, o próprio Procon tem ação especial. Eles desenvolveram a Câmara Inete, né, que cuida aqui de legislação do comércio eletrônico, junto com o próprio Black Friday, que é o Busca Descontos que acabou trazendo essa data para o Brasil, eles se uniram e eles lançaram um selo Black Friday Legal. Se você tiver uma loja virtual e quiser usar esse selo, você pode, é gratuito. Só que, para ter direito a usar esse selo de que você é uma empresa que está dentro das normas, que é bacana, que vai respeitar o Black Friday, você precisa entrar no site da Câmara Inete, tá, isso aqui eu posso mandar para vocês a apresentação, eu deixo com os meninos. Você vai preencher um formulário de inscrição que tem lá, existe um código de ética para você assinar, que você assina eletronicamente, você declara ali que aceita, leia todos os termos, tá, o teu site, no caso de quem tem a loja virtual, vai passar por uma avaliação para ver se está de acordo com toda a legislação e tudo bonitinho, se tem política de troca, de devolução de produtos, tá, 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 e aí você ainda vai ter que participar de um curso, que pode ser presencial ou virtual, dentro lá do site da Câmara Inete, e vai responder uma pesquisa, antes de participar da Black Friday e depois da Black Friday para dizer como é que foi, e aí você ganha direito ao selo, isso é garantia para o consumidor, se eu estou em dúvida entre comprar na tua loja virtual ou na dele, a tua tem selo e a dele não tem, eu vou dar preferência para quem tem. Nos Estados Unidos, os maiores comerciantes estão na Black Friday, no Brasil, esses aqui já estão confirmados, são todas empresas grandes, mas e eu que sou pequeno, não posso estar? Claro que posso, já prepara aí quais são os produtos e serviços que você vai, porque você pode ter uma participação independente, como o Luiz perguntou, né, eu vou sentar com a minha equipe, já vou decidir quais são os produtos que eu quero dar desconto, não preciso dar em todos, ou em todos os serviços. Posso fazer Black Friday de serviço? Gente, é uma ação tua, você decide, se você quiser fazer, tiver empresa de serviço e falar, na Black Friday eu faço serviço, sei lá, de quem é a empresa de serviço aqui? Nossa, várias, a sua empresa é do que? Turismo receptivo corporativo. Tá. Maravilha. Eu posso fazer algum desconto em algum desses receptivos, ou o pessoal que tá lá assistindo na TV, né, tá vendendo os imóveis, tem algum imóvel na Black Friday, eu posso fazer. Então, eu vou decidir e de preferência, gente, escolham produtos, é o momento de você, teoricamente, desovar o seu estoque, ok, mas não coloque em promoção só o que tá no estoque parado, porque às vezes tá lá produto que o cliente não vai ter interesse, né, tenta colocar também, fazer promoção, daquilo que o cliente tem interesse, que ele gosta, que ele quer comprar, que ele tá esperando, tá, e isso é uma decisão sua. E aí, se você tiver loja virtual, que eu não sei, de repente, se alguém tá assistindo e tem a loja virtual, você tem que deixar tudo claro, né, deixa claro quais são os produtos que vão estar em promoção, tem que ter política de troca, como é que vai fazer pra entregar, né, se a pessoa quiser devolver o produto, como vai fazer, tem que ter telefone pra pessoa ter acesso, quiser ligar, pra tirar dúvidas, então tudo isso, e também cuidado com o servidor, porque muita loja virtual, nessa época, acaba caindo, fica fora do ar, tamanho, número de acessos. Eu tô com medo, inclusive, de deixar pra comprar minha máquina de lavar, e aí chega na hora, no dia D, caiu o site, e aí, esperei, né, por isso que também é uma decisão sua, você pode deixar a promoção só na sexta-feira, que é tradicional, o dia da Black Friday, ou você pode fazer a semana Black Friday, né, enfim, é uma decisão também da tua empresa. E quem tem loja física, então é a hora de você separar quais são os produtos e serviços que você vai dar o desconto, preparar a tua equipe, porque não vai, gente, se você fizer uma boa divulgação antecipadamente, você vai se surpreender como a Sheila, cliente nossa, se surpreendeu com as ações que ela fez no Black Friday. Então, prepara a tua equipe pra saber informar quais são esses produtos, se vai, o horário de atendimento vocês vão ter que aumentar ou não, não é? Quais, quais formas que vocês vão usar pra divulgar e pra mostrar pros clientes que vocês, né, estão na Black Friday? Então, tem que colocar, vou divulgar nas redes sociais, vou mandar e-mail marketing, né, vou telefonar pra alguns clientes especiais, mostrar pra eles, o que é que vocês vão fazer e prepara a tua loja. Quem tem comércio aqui tem que estar com a loja ali na frente da parcelaria, né, colocou, adesivou, já, enfeitou, enfim, prepare, porque já está aí, a gente já está, hoje é dia, que dia que é hoje? 12? 15 dias, 15 dias menos. Então, tudo isso tem que estar preparado. E divulgue aí, inclusive com parcerias, a gente já até colocou, folhetos, panfletos, enfim, e não tem só Black Friday, né, gente? Tem todas as outras datas, então, aproveita aí, como o Fernando falou, o final do ano já está chegando, separe as datas que você quer, além do Black Friday, e já prepara pro ano que vem, porque tem dia das crianças, tem dia das mães, tem dia, por exemplo, se você atende, ele atende turismo receptivo, talvez ele atenda um número de, um segmento de empresas, olha, eu atendo muito empresas hospitais, qual que é o dia do médico? O dia do médico, ele também tem que comemorar, então, ele tem que saber, e motivar, né, a promover a tua empresa, promoção não é só o desconto, não adianta nada você preparar toda a tua empresa, tua loja, para os descontos, para as datas comemorativas, se você não divulga, se você não mostra que você realmente tem alguma coisa, então, nesse site aqui, calendar, opa, acho que fiz coisa errada, calendar com dois R's ponto com, barra Brasil, tem todas as datas comemorativas que vocês possam imaginar, qual que é o dia da sogra, dia do médico, dia, o dia da sogra tem, a minha sogra é uma benção, já é muito vazia, ó, dia do médico, dia da secretária, e as datas tradicionais também, então, estude o perfil do seu cliente, se o seu cliente, você tem muitos clientes que são administradores, quando que é o dia do administrador? E não esqueça da sua data comemorativa, que é qual o aniversário da tua loja, qual que é o aniversário da loja, da pastelaria? Quando que é? Outubro. Comemorou? Tem que comemorar. Essa é a data mais importante, os clientes têm que comemorar com vocês, não pode passar em branco. Nós tivemos com o MAP, durante três anos consecutivos, um tipo desses de coisa, no AMB, resto de Nantal, como se fosse uma Black Friday. Teve aqui, todas essas, agora a gente quer saber, eu quero saber qual o erro, que comentei, o que parou, o MAP parou, mas por que que os outros não fizeram mais? Eu não sei o motivo, por que que eles não fizeram mais, talvez dinheiro, enfim, ninguém mais fez, talvez a economia estava tão boa, que não precisava fazer desconto, não é, gente? Casas Bahia não fez, agora, Casas Bahia eu fiquei surpresa, em março ela já estava fazendo ofertas do Black Friday, eu falei, como assim? Black Friday em novembro, por que que eles estão apelando para tantos descontos? Porque o mar não está para peixe, não está vendendo. Agora, usem a Black Friday também para fidelizar, porque pode ser uma data que você atrai alguns clientes que estão comprando com você pela primeira vez, então é uma oportunidade também de você atrair novos clientes. E aí, gente, tem todas as épocas, não tem só data comemorativa, tem troca de estação, tem de repente a comemoração de algum evento, está chegando olimpíadas, chegada do décimo terceiro, aliás, é dia 15, já vem a primeira parcela, dia 15 e dia 30. Então, tem que aproveitar, só que, sempre de olho em quem que é o teu cliente, é ele que vai mostrar para você, quais datas comemorativas que você deve aproveitar ou não. E aí, prepara a tua equipe, qual o horário, vou ter que contratar mais pessoas, não vou ter, não é? Prepara o atendimento, gente, atendimento é fundamental. Brasileiro pouco sabe atender, a gente atende, mas tem que atender bem, ninguém sai de casa para ser maltratado. Às vezes a gente vê lá, mesmo ali perto do Sebrae mesmo, o empresário tem uma boa vontade, ele prepara toda a empresa dele, é perfeito, só que a hora que ele não está ali, está o funcionário, acaba estragando, é o que a gente fala, é experiência, o cliente, a hora que vai comprar, ou na tua empresa de comércio, ou serviço, ele vive uma experiência ali, a experiência dele, ele avalia tudo, não é só o produto que ele está comprando, eu fui comer o pastel dele, não é só se o pastel estava bom ou estava ruim, é a hora que eu cheguei na pastelaria, é ver se a calçada estava limpa, é ver como as meninas me atenderam, se o banheiro estava limpo, se chegou o pedido certinho, se o pastel estava quente, se na hora de pagar não tinha muita fila, é tudo isso que vai contribuir para eu dizer se a experiência de ter ido na pastelaria foi boa ou foi ruim, mas eu pensei que era só o pastel, não, não é só o pastel, é a experiência, tá? E aí, gente, cuide do visual aí, do visual merchandising, tudo isso que a gente falou, né? É o cheiro, a temperatura está agradável, iluminação bem feita, limpeza, organização dos produtos, é uma experiência comprar lá, tanto se for loja virtual, se eu for navegar no teu site, eu consigo navegar bem, se eu for na tua loja física, eu consigo comprar, e tudo isso dá certo? Então, e tentar fazer o cross-selling, o up-selling, que a gente fala, o que é isso? Imagina, eu fui lá na pastelaria e comi um pastel de carne, certo? Ele tem que tentar fazer o cross-selling, que é o quê? Você compra o pastel de carne, se você quiser um suco, comprar o pastel mais o suco, você tem uma vantagem, né? Aumentar o ticket médio. E o up-selling é o quê? É quando eu fui para comer só um pastel de carne, só que ele quis me oferecer um up, ou seja, ele vai me oferecer um produto mais caro. Olha, Ariadne, você leva o pastel de carne, mas se você quiser comer um pastel de bacalhau, que é mais caro, não é? Eu fiz um up, então o pastel de carne mais o de bacalhau, você tem vantagens. Então, tente oferecer. Você já viram isso em loja virtual? Quem comprou isso, também comprou aquilo. Por que você não pode fazer na tua loja física também? Então, estude os produtos. Oi? Com serviço também. Perfeito, Fernando. Então, a gente tem que pensar nas duas coisas. Quem fez o turismo receptivo, também faz o turismo, o circuito cultural de São Paulo. E aí, vai ter alguma vantagem. É o combo, né? Então, é muito interessante. E aí, gente, para divulgar, para ter sucesso, você tem que fazer tudo. Criar envolvimento com os teus clientes, gerar conteúdo. Hoje é a era do marketing de conteúdo. A gente sempre está falando isso. Seja interessante para o teu cliente, não é mais propaganda que faz vender. Todo mundo vem aqui e faz o pitch, como os meninos falaram, né? Todo mundo só veio aqui para vender. Mas, espera aí. Cadê as parcerias? Por que você é interessante? Você está falando que você é uma excelente empresa de turismo receptivo. Maravilha. Antes de querer me vender alguma coisa, me dá umas dicas do que eu posso fazer aqui em São Paulo. e o meu pai chegou de Birigui. Onde que eu posso levar meu pai para passear? Ah, olha, leva meu pai na liberdade. Oi? Lago São Francisco, número 12. Não é? Vou levar meu pai ali. Nossa, eu adorei. Tomar um café na Pinacoteca. Maravilha. Eu peguei essas dicas dele, levei meu pai. Meu pai amou. Olha, obrigado. Não cobrou nada por isso. Ele me deu a dica. Ele me deu uma isca. A partir do momento, a hora que eu quiser e precisar fazer um turismo receptivo com alguém lá do Sebrae, algum palestrante que veio e a gente precisar fazer, eu vou confiar em quem? Nele. Porque me deu uma dica muito boa. Não é? Então, forme o seu cadastro. Você vai divulgar Black Friday ou vai divulgar suas promoções, independente de Black Friday, as ações da tua empresa. Tem gente que fala assim, vou comprar uma base de e-mails. Não, não compre. Porque não vai dar certo. Por quê? E essa base de e-mails que você pegou, eles não conhecem você nem sua empresa. Vocês abrem e-mail de quem vocês nunca viram na vida? Cliente também não. Então, forme a tua própria base de e-mails. Como é que eu vou formar a minha própria base de e-mails? De novo, dando um presente, um conteúdo. Olha, eu vou te dar algumas dicas. Então, você quer receber 10 dicas de São Paulo, de visitas em São Paulo que fogem do tradicional? Então, para receber essas dicas, põe o seu e-mail aqui. E aí, eu vou formando minha base. Vou vir da palestra. Vou vir da palestra aqui na Associação Comercial. Vou dar uma palestra. Se eu atendo clientes como eu atendo lá na minha empresa, engenheiros, eu vou lá na Associação dos Engenheiros dar uma palestra e falar sobre um tema. Dou de graça a palestra. Gostaria só do mailing. Todo mundo já sabe quem que é a Ariadne. Todo mundo já me ouviu falar, gostou das dicas. Então, a próxima vez, eu vou mandar. Quando eu mandar um e-mail marketing para vocês com o meu nome, vocês não abrem? Vocês me conhecem? Vocês ouviram? Me escutaram aqui? Então, agora faz sentido vocês abrirem o e-mail meu. Então, construa a tua própria base de e-mails. Redes sociais. Funciona pra caramba, mas tem que saber fazer. Porque, ah, eu fiz lá a página no Facebook e tenho lá a página da minha empresa. Só que, meu, ninguém curte, ninguém comenta nada. Claro, só você que está falando. Ninguém gosta de conversar com gente chata, com gente que só fala dela mesmo. A tua empresa está fazendo isso. Só está fazendo propaganda dela. Toda hora você posta propaganda. Olha o produto novo que chegou. Olha o que tem aqui na loja. Olha não sei o quê. O cliente não vai gostar disso. Você tem que ser interessante. Hoje, as empresas disputam tempo. Vocês disputam tempo das pessoas. Por quê? Você colocou lá uma propaganda, você colocou lá alguma coisa nas redes sociais, ou você mandou um e-mail, ou você fez uma propaganda, as pessoas... Você está disputando o quê? O tempo dela. Você quer que a pessoa pare o que ela está fazendo para abrir o teu e-mail. Você quer que a pessoa pare o que ela está fazendo para ler o que você mandou. Então, se você não for muito interessante, tamanho o número de coisas que a gente tem para fazer, ninguém vai parar para te ver. Ninguém vai parar para te escutar. Então, tem que saber fazer. E aí, depois, vocês vão estudar um pouquinho mais de marketing de conteúdo. E-mail, marketing, SMS. Hoje tem gente vendendo pelo Zap Zap, não tem? Quem utiliza aqui o WhatsApp para vender? Pois é. Então, tem que usar a criatividade. Só que, só vai ser efetivo quem conhece o cliente. E vai saber usar a ferramenta que o seu cliente usa. Certo? Então, Black Friday aí, preparem todas as ações. Eu quero ver vocês vendendo para caramba. É o que eu desejo de verdade. Mesmo sendo comércio ou serviço, gente, estude e faça. Por que não? Não, você já tem? Você vai ficar esperando só o Natal? O Natal, a gente já sabe que não vai ser lá aquelas coisas. E mais, né, gente? O pessoal já vai receber a primeira parcela agora dia 15. A segunda parcela dia 30. Você vai esperar até dia 25 de dezembro. Você acha que a pessoa vai ter dinheiro até lá para gastar? Vamos aproveitar agora, né? Sai na frente. Tá bom? Boa, boa, bom evento. Façam bastante networking aí. Black Friday na cabeça. E eu espero vocês, então, num próximo encontro. Obrigada, pessoal.